Estou saindo bem cedinho Todas têm vestidos lindos brincos de ouro e marfim Há flores pelas ruas, tudo isso para mim Cepetes de flores, tudo isso para mim Quando há festa na aldeia todos saem a festejar Quando há festa na aldeia todos saem a festejar Brindam-se com os copos cheios a danças de rada a girar Pelo eu e bailas, cada um com o seu par Quando há festa na aldeia todos saem a festejar Quando há festa na aldeia todos saem a festejar Brindam-se com os copos cheios a danças de rada a girar Bailo eu e bailas tu, cada um com o seu pai Já se ouvem os foguetes os vão-vos acompanhar Já se ouvem os foguetes os vão-vos acompanhar Mesas cheias de comida, de vida para animais Aí o vinho sai da pipa, a carne na brasa a saltar Todas têm vestidos lindos brincos de ouro e marfim Há flores pelas ruas, tudo isso para mim Tapetes de flores, meu, tudo isso para mim Quando há festa na aldeia todos saem a festejar Quando há festa na aldeia todos saem a festejar Brindam-se com os copos cheios a danças de rada a girar Bailo eu e bailas tu, cada um com o seu par Quando há festa na aldeia todos saem a festejar Quando há festa na aldeia todos saem a festejar Brindam-se com os copos cheios a danças de rada a girar Bailo eu e bailas tu, cada um com o seu pai Bailo eu e bailas tu, cada um com o seu pai Bailo eu e bailas tu, cada um com o seu pai Bailo eu e bailo eu e bailas tu, cada um com o seu pai